Vamos para a informação, em tempos de pandemia, em tempos de redução de custos, a criatividade é uma grande aliada na hora de fazer a decoração de Natal. Uma boa opção, a reforma dos itens natalinos. Vanessa Braz também conversou com um decorador que soube aí, ó, inovar demais a decoração. Confira. A iluminação anuncia que aqui mora alguém que ama a decoração natalina. E basta entrar na casa para perceber nos detalhes que a afirmação é verdadeira. David Alex faz decoração natalina há mais de cinco anos. A magia do Natal, né? A decoração em si, o presépio que é algo religioso, o brilho, né? Que o Natal tem um certo brilho, aquele certo amor, pra mim é essencial, não pode faltar. As canecas e copos passam o ano inteiro em caixas, para em dezembro decorarem esse cantinho da cozinha. E é assim com todos os itens de decoração natalina. Tem um dia certo para saírem das caixas e tornarem essa época ainda mais bonita. Um investimento que David faz questão de fazer. E para conseguir uma decoração bacana, muitas vezes nem é necessário investir tanto assim. Basta um pouco de criatividade. Para vocês terem uma noção, aquela guirlanda, por exemplo, ela foi reaproveitada. O David investiu ali cerca de 50 reais. Mas se fosse comprar uma igualzinha aquela em uma loja, não gastaria menos que 90 reais. Primeiro eu pintei com um esplay dourado, como muitas pessoas usam o esplay. Aí comprei todo o material dourado, que eu gosto bastante do dourado, que é algo ouro, riqueza, luxo. E saí colando e aplicando. E deu aquele resultado que ficou lá. E criatividade David tem de sobra, a ponto de trabalhar com isso. No ano passado, por exemplo, chegou a faturar um extra decorando casas e confeccionando artigos de decoração natalina. O ano passado, consegui tirar 1.500 a 12.000 reais com material reciclável, achado no lixo. Mas esse ano, como eu estou trabalhando, eu não consegui fazer esse ano de jeito e maneira. Mas ano que vem, eu pretendo sim fazer coisas diferentes para vender. Este ano, o trabalho como decorador ficou de lado. Mas a paixão em cuidar da casa, ah, ele não abre mão. E quem não ama o Natal e suas decorações maravilhosas, né? E quem não ama o Natal e suas decorações maravilhosas, né?